Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal de Irã Bikes Pô, vocês estão bons? Tudo beleza? Só tenho a agradecer a todos vocês aí pelas visualizações lá que eu tive no vídeo passado aí da minha Caloi 10 Rapaziada, muito obrigado mesmo, muito obrigado também pelos comentários aí Também muito obrigado aí a todos vocês que fazem parte de todo lugar aqui do nosso belo e lindo Brasil Pessoal de São Paulo, Mato Grosso, Pessoal de Santa Catarina, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão Minas Gerais, Araxá, eita lasqueira, até gente demais pô, tá doido Todo lugar tem um povo, tem um pouquinho aí de gente aí, Fortaleza, Fortaleza também tem, viu Todo lugar tem um pessoalzinho aí que é inscrito aqui no nosso canal Aí também tem pessoas também de fora do Brasil também, tá rapaziadinha Enquanto o pessoal manda um negócio lá meio inglês lá, pra responder é difícil, hein Mas é isso rapaziadinha, estou meio subindo o canal, por quê? Até porque a minha GoPro, essa que eu estou filmando com vocês, a bateria dela não está muito boa Então ela não está carregando 100%, aí quando pensa que não, ela já acaba a bateria Mas eu vou tentar filmar um pouco pra vocês aí Estou esperando os colegas meus virem aí, que a gente vai fazer um pedalzinho de estrada aí, de speed Aí eu estou com a minha speed aqui, rapaziadinha, a speed está aqui A gente fez aí um upgradezinho nela Troquei as rodas Troquei o cubo Aí tirei roda de 32, coloquei a roda de 20 20 raios, né Ela era de 32, a gente colocou de 20 raios aí, pra ficar mais leve E também troquei os cubos também Então ficou um pouco mais ágil pra pedalar aí, né E a gente, vamos ver aí, tá bom, povo? Então assim, na sequência eu vou filmar um pouco do pedal Aqui por onde eu moro, né E aí que se trocar essa bateria da GoPro para não aguentar A gente vai filmar um pouco de celular A coisa que eu não gosto muito é filmar de celular, né Ficando perigoso Já seria aquela coisa toda Mas é isso aí, povo Vamos que vamos aqui Pessoalzinho chegando aqui, ó Rapaziada chegando aqui, os colegas meus chegando aqui Pois eu vim fazer vídeo e fazer Povo brabo Bom dia, rapaziada Bom dia, bom dia Aí pra quem que já me segue no meu canal há algum tempo aí Já sabe que esse é o Moura Da bicicletaria Moura Onde que a gente tá sempre fazendo aí as As trocas de pedras aqui das nossas bicicletas Marcelão também bom, também de pedala Do pedal de pano também aí, ó Aí vem com o rapaziada aí É pra vocês verem É tudo galáctico Aí eu como peba, né Vou junto Tá certo? Galáctico é aqui, ó Aí eu vou filmar um pouquinho pra vocês aqui Vamos que vamos Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí 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 E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Rapaziada Rapaziada Sofri um pouquinho Mas Cheguei aqui Quase inteiro, né Um pouco meio quebrado Agora o resto eu vou quebrar Até chegar em cá Mas rapaziada é É muito bom, sabe Rapaziada é top demais Eu pedalando a 45 Não alcançava os caras Aí não tem jeito Pedalar com Com Esses caras aqui Espedeiros galácticos É assim mesmo A gente que é peba Aí é complicado Mas de costa lá Bom, meu povo Muito obrigado a todos vocês Que comentaram aí Que comentaram aí Que comentaram aí no nosso vídeo Do meu grupo Que eu coloquei lá O grupo 12 por 1 Aconteceu um probleminha lá Naquele grupo Vou fazer um vídeo Para falar para vocês Para quem já teve Ou já tem O grupo 12 por 1 Da Absolute O próximo vídeo Será a respeito Beleza, povo Aquele abraço É com vocês Um bom final de semana Um bom feriado Boa 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 Boa